Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto Até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas Abra o céu, Senhor Deixa a chuva descer Aleluia A terra seca está aqui A terra seca sou eu Abra o céu, Senhor Deixa a chuva descer A terra seca está aqui A terra seca sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar essa terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Encharcar, encharcar essa terra seca Alô, meus amigos Graças a Deus É com muita fé Com muito orgulho no coração Que estamos aqui na chácara do irmão Eduardo Na cidade de Boituva Queremos mandar um abraço Para todos os queridos ouvintes Da Rádio Modão Toninho Moreira Ó meu irmão Coloca aí na rádio Para todo mundo ouvir Que vai ser benção Irmão Eduardo Glórias a Deus Rádio Toninho Moreira Ó Rádio Modão de Toninho Moreira Um abraço aí para vocês Que Deus abençoe grandemente A vida de vocês E que Deus venha usar grandemente A cada dia A vida de vocês Nessa rádio Transmitindo aí Para o povo bom aí Em nome de Jesus Cristo de Nazaré Vamos louvar a Deus Aleluia Ó glória Aleluia O Minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto Até minha oração Já não passa de canções E palavras repetidas E palavras repetidas Senhor Minha oração Se tornou sequidão Se tornou um deserto E até minha oração E até minha oração Já não passa de canções E palavras repetidas Abre o céu Senhor Abre o céu Senhor Deixa a chuva descer A terra seca Ele está aqui Aleluia Glória a Deus Um abraço para todos Glória a Deus Deus abençoe